Perdoa-me, oh minha mãe, o ter saído de casa, sem de ti me despedirem. Gostei dela, sabes bem, a minha alma é divada, então tive de fugir. Gostei dela, sabes bem, a minha alma é divada, então tive de fugir. Somos felizes de mundo, numa casinha modesta, onde a vida corre calma. Num quadro de amor profundo, as nossas almas libertam, parecem uma só alma. Num quadro de amor profundo, as nossas almas libertam, parecem uma só alma. O que mais queres com minha mãe? Felizes no nosso fim, esperamos que nos perdoe. E não gostas dela, sei bem, mas te dizes o teu carinho, tu perdoavas ao teu ir. Não gostas dela, sei bem, mas te dizes o teu carinho, tu perdoavas ao teu ir. Não esqueças que no contaste, ainda eu era pequenino, a história que mais gostava. Não gostas dela, sei bem, mas te dizes o teu carinho, tu perdoavas ao teu ir. E não gostas dela, sei bem, mas te dizes o teu carinho, a tua mãe que te adorava. Teu arma até me fechaste, para entregar-te o teu destino, a meu pai que te adorava. Por isso eu segui o trino, na história com cujo adoro esta paixão assim desde eu. Ainda por doar teu filho, que apenas fez por amor, o mesmo que tu fizeste.